E a Câmara dos Deputados aprova a medida provisória que relança o programa Mais Médicos. Agora o texto será analisado no Senado. A reportagem é de Misael Mainete. O texto foi aprovado na Câmara com 353 votos favoráveis, 58 contrários e uma abstenção. Ao todo, a relatora senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, acatou 90 emendas de deputados e senadores. A deputada Endira Feghali, aliada do governo, celebrou a aprovação. Nós vamos conseguir levar os médicos por pelo menos quatro anos para atender a população brasileira, com estímulo às áreas bastante longínquas desse país, que antes a média era de permanência de apenas seis meses e funcionava como um trampolim para as áreas de residência médica, para outras especialidades, como se a saúde da família fosse uma sub-atenção, como se fosse uma sub-especialidade. E não é. O programa Mais Médicos foi criado em 2013, durante o governo Dilma Rousseff, e descontinuado em 2019, durante a gestão de Jair Bolsonaro. A primeira versão foi alvo de críticas por aceitar médicos estrangeiros, sem a realização do Revalida, prova realizada pelos profissionais para que os diplomas passassem a ser válidos no Brasil. Na época, cerca de 80% dos profissionais eram cubanos. A principal mudança em relação ao programa que já existia está na atuação dos médicos intercambistas. O texto aprovado na Câmara permite que eles façam atendimentos por até quatro anos sem a revalidação do diploma. A única condição para isso é que os médicos realizem provas periódicas. A revalidação vai ser exigida caso eles queiram continuar atuando no Brasil após esse tempo. Alvo da maior parte das emendas, a proposta inicial previa a dispensa definitiva dessa revalidação do diploma. Essa falta do revalida para os médicos formados no exterior foi motivo de críticas durante a discussão. O deputado doutor Frederico temia pela qualidade do atendimento destes profissionais. A gente quer levar qualidade de atendimento às pessoas que mais precisam, que estão nas zonas inócticas, nas zonas difíceis. E a gente entende que é óbvio que o revalida ou certificado pelo registro de medicina é o mínimo para você garantir um médico para essa população. Então o projeto ainda teria muito que melhorar, principalmente não aceitar médicos sem revalida no projeto. Outra diferença está na transferência dos valores. Antes, os salários eram repassados à Organização Pan-Americana da Saúde para serem transferidos ao governo cubano, que fazia os pagamentos. Agora o dinheiro vai ser entregue diretamente ao médico participante, sem intermediadores. Entre os incentivos oferecidos aos profissionais pela medida provisória estão O pagamento de um adicional de 10 a 20% do valor da bolsa, conforme o nível de vulnerabilidade do local de atuação dos médicos. Um adicional para os profissionais que utilizarem o FIES pagarem a dívida. Horário especial para médicos ou familiares que tiverem algum tipo de deficiência. O texto segue agora para análise do Senado e precisa ser aprovado até 1º de agosto para não perder a validade.